A bola já está rolando para o Campeonato de Futebol Society Interno do Clube Cantão 2021. As partidas movimentam os associados que estão divididos em oito equipes. Se falta criatividade com a bola nos pés, o mesmo não vale na hora de escolher o nome das equipes. Incríveis, Galácticos, Os Bambambãs, Lendas, Showbol, Boleiros, Impedidos e Estrelas. Há destaque também para a resenha durante as partidas. Os associados, que também são atletas, aproveitam para tirar onda com os colegas que estão nas quatro linhas. Na noite desta quinta-feira, aconteceu mais uma rodada. O destaque foi para o confronto, Os Impedidos e Os Bambambãs. No placar final, vitória fácil dos impedidos pelo placar elástico de 7x1. Além da goleada, destaque também para a participação do Arlen, mais conhecido por Lê Léo Messi, de Pontes Lacerda. Ele, mais uma vez, foi uma atração à parte. Depois da bronca do banco na estreia do campeonato, ele inclusive marcou um dos gols da sua equipe. Toca para o närégio! Foca pra o ungefähr não! Foca a mão, Messi! Isso é bom! Vamos! Como é participar de uma competição que todo mundo fica torcendo para você entrar, mas quando você entra começam a cobrar e exigir muito mais do que os demais companheiros da equipe. Isso é normal, né? Nosso amigo antigo e boleiro que eles já pegam nesse pé muito tempo já e se não render posso saber que a corneta vem sem falta, né? O pessoal não perdoa? Não, perdoa não. Agora, a torcida começou a pedir para colocar você em campo. Você começou a desacreditar que ia jogar porque na primeira rodada você saiu daqui na bronca. É, faz parte, né? A gente expectativa de estar saindo jogando para fazer o placar, né? E aí acaba que nós entra aí, começa no banco, tipo, com vontade de entrar como todo mundo tem, né? Mas, enfim, tá bom. A equipe tá de parabéns, todo mundo jogou bem e vamos ver, né? O próximo jogo como vai ser. Isso é falta de conversar também, às vezes, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Agora, a gente percebeu que nesse time ou é você ou é o Leandrinho. Os dois não podem jogar na mesma equipe, é isso? Ah, o Leandrinho é... É uma figura, né, cara? Tem nada para declarar desse cara aí. Entendeu? Ele é uma figura. O Arlen Messi aproveitou para mandar um recado ao amigo o Eduardo Americano. Ele é o meu fã, né, cara? Esse gol eu até digo para ele que tá lá, né? Vai para ele esse gol aí também, esse golzinho que achei que não ia fazer. Vai lançar ele lá para os Estados Unidos lá, né? Eduardo, Eduardo Balbino. Ele tem aprendido com você alguns lances ou não? Alguma jogada, você já ensinou ele ou não? Não, não, não. Ele já é craque. Eduardo é craque, já. O diretor de esportes, Lani Godói, destacou o recomeço das competições para atender os associados do Clube Cantão, nesse período de pandemia. Essa marca, esse recomeço, é marca nova gestão do clube, né? Após a pandemia o clube passou por uma dificuldade muito grande, porque ficou fechado por um determinado tempo aí, como muitos outros comércios ficaram, né? O nosso clube não é um comércio, mas sim uma associação onde as pessoas buscam o lazer, a cultura e o esporte. Então, graças a Deus, estamos aí realizando esse primeiro evento e esse é o primeiro de muitos que estarão vindo pela frente. Como vai ser a competição? Como é que está o formato desse campeonato, desse torneio? São oito equipes participando, né? Todos os sócios tiveram aí o prazo de trinta dias para dar o nome, né? Para participar do torneio, do campeonato e nós sorteamos e deu oito equipes com quatorze atletas cada uma. É, o formato é todos contra todos, né? Em uma única chave. Classifica os quatro melhor, faz a semifinal primeiro com quarto, segundo com terceiro e depois a disputa de terceiro e quarto e a grande final. Está definido quando será a final? Então, a princípio a gente tinha marcado para o dia cinco de novembro, né? Mas o advento da chuva, você sabe que os nossos campos eles são bem tratados e dependendo da chuva que dá, a gente tem que acabar adiando ou postergando um jogo para frente. Então, a princípio cinco de novembro. A competição está em alto nível, até pela participação dos associados. Isso, a gente ficou muito feliz, né? Porque o associado abraçou realmente o torneio. E isso que é o importante, a gente quer trazer o associado para dentro do clube, quer fazer os eventos para o associado e vamos resgatar isso aqui dentro desse nosso clube, que o principal lugar de lazer em Pontos Lacerda realmente é o Clube Cantão. Obrigado.